Olá, eu sou Marconi Hering, professor universitário e projetista com mais de 30 anos de experiência. Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo sobre corte. É o terceiro vídeo onde vamos trabalhar o corte dessa peça, o corte total. Lembrando que existem três posições possíveis. A gente viu que é possível cortar a peça nesse sentido. E o corte é representado dessa maneira. A gente também viu que é possível cortar nesse sentido. Essa parte sai e a gente vai representar a peça assim. E agora nós vamos fazer o corte total nesse sentido aqui. Vamos entender como vai funcionar esse corte, como é que a gente desenha e representa o corte total. Está vendo que legal? A gente investe aqui em impressão 3D, em informação para você, de maneira que você tenha o melhor entendimento possível, o melhor aprendizado. Então se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like. Também compartilhe esse vídeo com seus colegas e comente. Tudo isso vai ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo de qualidade e você não paga nada. E se você quiser fazer um curso de desenho técnico e autocad comigo, dominar essas ferramentas e conseguir logo um emprego, melhorar o seu trabalho como marceneiro, serralheiro, conseguir uma vaga de trainee, você pode fazer e contar com o meu apoio. É um curso online, mas que tem o meu apoio pessoal. Acesse aí www.eudesenhando.com.br Vamos lá. Então a projeção ortográfica dessa peça fica assim, né? Sendo aqui a perspectiva, o que a gente está vendo do modelo, aqui a vista frontal, onde a gente vai ver essas faces, né? Aqui a vista superior, onde a gente vai enxergar essa face, essa e essa aqui de fundo, representadas aqui. E aqui a vista lateral esquerda, quer dizer, o observador se está vendo desse lado. Lembrando que se você tiver qualquer dificuldade em entender vistas e projeções ortográficas, você pode acessar meu vídeo aqui de projeções ortográficas, onde eu explico isso, tá? Nesse vídeo de hoje nós vamos focar em corte total. E nos próximos vídeos falaremos de corte parcial, meio corte e corte composto. Fique ligado que são vídeos muito importantes que complementam essa informação de corte. E se você quiser, você pode adquirir meu livro, tanto físico quanto digital. Lá existem mais detalhes, mais informações. É um livro extremamente ilustrado, onde eu aplico de forma prática também essas informações. Beleza. Então, o que a gente quer fazer aqui agora? A gente quer representar o corte nesse sentido. Quer dizer, eu vou cortar a peça assim e ver de lado. O que vamos fazer em resumo é passar um corte aqui. Aqui seria, esse acetato seria o nosso plano de corte, né? E a gente vai tirar essa parte e desenhar essa parte representada em corte. Ou seja, aqui na vista lateral esquerda, tá? A gente vai desenhar essa vista em corte, né? Então aqui embaixo já está escrito aqui, ó, corte A. E a identificação do corte foi feita aqui. Então a gente tem a letra A, a letra A, a seta que dá a direção que a gente vai observar o corte, né? E a linha aqui marcando aonde o corte vai passar, no meio da peça, tá? E a representação do corte vai ser aqui. Mas é possível indicar o corte em alguma outra vista? Sim. Essa indicação do corte, né? Informando aonde o corte foi imaginado, também pode ser representada aqui na vista superior. Vamos ver na próxima folha. Está aqui a nossa representação, tá? Então como é que seria isso, né? Passando a linha de corte aqui, é como se a peça estivesse aqui. Então a linha de corte é onde ela vai ser cortada, né? Você foi lá e cortou a peça ao meio, tá? E observe que a seta vem nesse sentido, né? Quer dizer o seguinte, que eu vou enxergar daqui pra cá. Ou seja, essa parte vai ser descartada e a peça é como se fosse cortada mesmo. E aqui nessa vista, eu vou substituir pela vista em corte. Quer dizer, eu não preciso de mais uma vista, tá? A vista lateral esquerda passa a ser a vista em corte. E conforme eu já falei nos outros vídeos, aonde eu tenho elementos que o plano de corte tocou o material aqui e aqui apenas, a gente vai achurar. Portanto, o que é que muda nessa vista em relação a essa vista em corte, como ela está aqui agora? É que essa aresta, observe aqui, ó. Essa aresta, que era não visível, né? Ela estava atrás do objeto antes. Assim, ó. Está vendo? Ela estava não visível. Quando eu cortei, ela passou a ser visível. Que, na verdade, ela é essa aresta aqui, daqui até aqui, essa aqui de baixo, daqui até aqui, e essa aqui de cima. Mas é essa e essa que descem, né? Ou seja, essa aqui e essa. Elas passaram a ser visíveis. Então, o primeiro passo é a gente mudar o tipo de linha, que aqui está em tracejada estreita, e ela vai passar a ser uma linha contínua larga. Linha contínua larga. E agora, onde o plano de corte atingiu o material que foi aqui e aqui, a gente vai achurar. Quais seriam essas faces? Seriam essa... e essa. Como que vai ficar o desenho final agora? Portanto, o resultado final vai ficar assim. Vista frontal, vista superior, e a vista lateral esquerda desenhada em corte. A representação é em corte. Aqui embaixo, a gente escreve corte AA, e aqui, onde o corte foi imaginado. Lembrando que a gente pode imaginar o corte nessa vista, conforme a gente mostrou, ou ainda, pode ser imaginado e representado aqui nessa outra vista. Se a gente tiver mais de um corte no mesmo desenho, ele passa a ser BB. Se tiver outro corte, ele passa a ser CC. Se você estiver estudando arquitetura ou desenho de edificações, a representação aqui, essa simbologia, é ligeiramente diferente. Portanto, é importante você observar essa norma. No meu curso, eu falo sobre isso. Contudo, a ideia central, que é a projeção, que é a parte importante, a gente entender a peça, ela é igual para qualquer um dos cursos. Ok? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero ver aí no próximo vídeo. Um grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho